Bom galera, aqui quem fala é o Tarcísio e hoje o vídeo é com o Pedro. Bom galera, aqui quem fala é o Pedro, que sou eu. Então, eu vou mostrar meus sete bonecos que eu mesmo fiz. Tem esse daqui, o pequeno, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui. Esse daqui, esse e o último que é esse. Eu demorei um tempinho, fiz com só papel e com certeza com lápis também, com canetinha, com careta também, com tesoura, com cora e com uns papéis bem duros. Porque senão, isso não tá aí assim, eu poderia rasgar, mas eu não consigo. E esse foi o meu vídeo, meu vídeo de hoje. Então agora, agora eu vou acabar com o vídeo. Fala tchau pra todo mundo. Tchau. 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 Tchau.